Oi pessoal, eu sou o Otávio e estou aqui para mostrar isso aqui, é uma coisinha que acabou de chegar para mim que eu estou bem empolgado para mostrar para vocês que é a plaquinha Jetson Nano a Jetson Nano é um computadorzinho, mais ou menos como a Raspberry Pi é, mais ou menos, pode pensar sim mas na verdade, na verdade o pessoal fala que a comparação da Jetson Nano com a Raspberry Pi é um pouco injusta porque ela não foi feita para ser um computadorzinho como a Raspberry Pi ela é um módulo de desenvolvimento isso aqui que eu vou abrir e mostrar para vocês é um módulo de desenvolvimento um kit de desenvolvimento para você usar um módulo de inteligência artificial que é a própria Jetson Nano então vamos mostrar um pouco melhor aqui, carilhos olha que cachorro, e aí vamos ver o que tem aqui num saquinho aqui tem a fonte não lembrava que eu tinha comprado a fonte separada e aí tem um cartãozinho SD e aí tem o que mais? a própria Jetson Nano vamos tirar ela daqui olha que massa, está vendo? é um kit de desenvolvimento da Jetson Nano por quê? porque Jetson Nano é só a plaquinha que faz parte do kit e a ideia disso aqui é que você desenvolva a sua solução usando inteligência artificial TensorFlow ou sei lá o que e aí você consegue entregar, criar o seu hardware aí usando inteligência artificial colocando só a plaquinha dentro sem o resto dos conectores, está vendo aqui que ela tem rede, USB, HDMI e não sei o que mais mas isso não é o principal dela, o foco dela é na plaquinha de inteligência artificial que é uma plaquinha da NVIDIA então ela tem lá os tais Kuda Quartz que são a abordagem aí da NVIDIA para o processamento gráfico aí você fala gráfico? na verdade todas essas coisas de inteligência artificial hoje em dia se baseiam muito na computação feita pela GPU que é a placa gráfica do computador e a NVIDIA sempre foi uma referência importante aí nessa tecnologia olha que lindeza vocês estão vendo junto comigo pela primeira vez olha que beleza essa é a plaquinha Jetson Nano aí vou brincar muito com ela tenho umas ideias de projeto já para ela e aí então fiquem atentos que logo mais vamos fazer coisas muito legais com isso aqui beleza? olha aqui ó NVIDIA Jetson Nano beleza? aproveitar para mandar um salve para o meu amigo Nano da Nano da Nanotec Nano vamos brincar junto com a Jetson Nano abraço e aí e aí e aí e aí